E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Pra rima comigo, pra parecer que é ofensivo ou que é batido. Sinceramente tá ligado, mas cê tá fudido. O teu fiscal, isso é salário, hoje tá falido. Então pega a tua visão e não se esquece. Quem paga de bandido e mete o louco na internet, você. E faz toda partida que não é verdadeira. Não é soldado, então não pula na trincheira. Cê pode vir comigo, porque eu tô nesse beat. Agora, como eu vou aqui, não tá, eu repite. Só pra você entender que eu já cheguei sem limite. Olha a coroa, salvador, é o fulgão da Torosbite. Tá ligado, mas cê tá ligado, é de ser um caro. Eu vou te falar que já deu o seu horário. Falou que eu falo, bosta, vai pra casa do caralho. Pra mim você é um comentarista, só nos comentário. Só nos comentário. E também quando todos os xingam o meu trabalho. Por isso o que eu faço, eu falo pra caralho. Pra mim você é um trouxa que não gosta de otário. Xinga o seu trabalho, mas você é vacilão. Agora eu vou causar a morte dos ilusão. Vou te mostrar onde que tá a contradição. Pode falar do seu trabalho, mas do meu trabalho. Não? Pra mim você até falar do seu trabalho. Só que é diferente ser soltado de otário. Até porque você tem que esquecer essa batida. Quem fala do trabalho ainda tá ferendo sua vida. Lógico que é diferente. Porque eu tô no trabalho. Enquanto eu trampo, você fala pra caralho. Olha, sinceramente, puta, você é merda. Mas uma vez que você na frente foi piada. Legal demais. É isso mesmo, meu mano. Os que me invejam hoje em dia não vê o trabalho mudando. É a mãe morar num crédito e eu que paguei. Legal a sua história, mas eu também conquistei. Mas eu parto de falar um do trabalho que os outros têm. Mas eu parto de fazer um aquilo que eles não têm. Sabe por que que eu faço a minha rima? Sempre no vivo além. É parto de falar do que os outros conquistam. Mas é difícil fazer o que convém. É por isso que eu tô. Tô me vendo fazendo rima com disciplina. Sempre levando tudo. E jogando a barba pra cima. Sem a bobagem do beat, cê sabe. Hoje é Halloween e tem sorte. Eu não sou coveiro. Mas só você eu sou. Porque eu trouxe essa morte. Lutando de falar que você é um otário. Tá ligado? Luta que eu morto. Que você é o salafário. Disse de falar do trofo dos outros. É só você se fudeu. Só que todo mundo aqui acompanha as ideias. Quem falou foi você que falou do meu. Você disse dar a casa pra mãe. É sua obrigação. Tá ligado? Vou seguindo no tempo. Eu mostro que agora eu mato de ilusão. Ele deu uma cada pra mãe dele. Cê tá ligado? A ideia é rara. E quando sua mãe te deu sua vida. Por acaso ela jogou na sua cara. Viva o que três, dois, um, viva! E ela não jogou na minha cara. Então entenda aliado. Mas fala isso pra todos os filhos de mãe que foram a contato. Sabe por que que essa história convém? Porque eu faço isso por dor. Para os que falam do progresso. Sempre falam que não me veem no amor. Se você tá ligado, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam. Pra mim, muito mais importante do que o carro. É um abraço e um beijo na testa. Nem cê tá ligado. Nem cê já perdeu. Você trombou com o seu carrasco. Só pra confirmar que o Lula é o presidente. Com a sua carne, vão fazer churrasco. Não vai fazer. Cê não vai fazer. Porque minha carne é diferente. Ela tem o que eu sei ver. Até porque cê sabe que o bagulho é diferente. Cê vai falar mesmo de abraço? Correndo essa porra aqui na sua frente. Correndo essa porra. Correndo essa porra. Não é desse jeito. Eu vou falar como é que é. Cê tá ligado? Pra correr de mim é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio da sua boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem. Mas pra ganhar o primeiro, cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de abacalho. Ele me enganou, me engança. É um prato que se come fio. E o meu tag tá frio pra caralho. Aí, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão. E emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente, patujão. Porque a vingança é um prato que não se come. Senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque cê tá queixão contra mim. Pá! Eu falei, ele falando de boca suja. Porque eu falei que ia enfiar o mito bem no teu cu. Então demorou trago a esperança. Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu. Demorou-se aqui. Agora eu vou batendo na sua cara. Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro. Você viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui e agora esse é um stake Eu te mato tipo under fake Errar num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse under fake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou crescendo, só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois vou dar um sucesso pra ver se a corda pra vida Então aperta pra cima Pra baixo e no instrumental Foja o microfone, vai ser arma Esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, só até de erro Demorou, isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro Do Prado, tu se funda que não pode agarrar, sou eu Defina um vencedor, é conseguir a vitória O que define um campeão, é toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar sou campeão, igual da vitória é minha também Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha A caminhada a polícia apaga com bala de borracha Então eu tô no campo, pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Ai tem favor Agora ele improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Eu tô no policial disfarçado Vão, 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 vão Então vamo assim, então vamo assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que a policial sazino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos faz refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Tem corona disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha, tira, tira, tira Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou palco, nobra prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima A alma desce pra baixo Cê fala de mata a moral O tempo inteiro Pra matar essa cultura Tem que me matar primeiro O Sabota já morreu O Tupac morreu também Vários mano do rap morreu E mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas seu milhão Muitas palmas Dispação yoga Mas você não tá no nível Pra ganhar do spike Vai ter que mostrar Que seu MC flexível Enquanto eu vou te mostrando Que o flow é de navalha Vai ter que se desloubar Pra ganhar nessa batalha O flow é de navalha Isso que geral viu Já que o flow é de navalha Sua vida tá por um fio Sei que você fazia Não pode crer E pra baixar o nível Eu sou parceira de você É na moral meu mano Por isso você se arrepia Minha vida tá por um fio Mas eu curto essa energia Enquanto eu posso Rápido por aqui Então pode falar Cuidado com esse fio Que é o mesmo Que vai focar Ele fala de energia Que coisa engraçada Logo o cunhão da superchote É energia pra quebrada Tem que... Aí Aí É energia E olha aqui Tá de lacoste Oroche não é seu estado Então vai sentar no coche É na vida Você vai pro SUS Eu vou pro pote Senão meu mano Eu trago a luz Eu mostro pra você Que isso é a fraude Super choque No boeiro Eu vim de baixo Porque o SPAC é ODERCRAWD Vem que é ODERCRAWD Né, cuzão Já que você vem do boeiro Só que é o de ratão Só que é no boeiro Só que eu mostro o argumento É na lata de lixo Que tão pode ser paradito É, lá vai ver Eu faço rap Colorio preto e branco Pintando a lata de gente Quando eu faço rap Por aqui inteligente Jet amarelo Para platinar teus dentes Preto e branco Tá linguado Eu tô nas feiras Tipo a parede braga O bicho nas faz aqui Nessa parede Tô entendendo Agora que eu desfoco É que eu vim de MC preto Pra bater no MC De branco Palmas pra batalha Sua amiga Palmas pra batalha Vai aí mano TEC SELO 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 TEC SELO